Olha ali, você tá vendo só? Falei. Qual que é o seu alvo? Olha a palavra, alvo, qual que é o sinal aqui? Como é que faz? Assim, né? Só? Esse é o sinal? Então, se a gente pensar, qual que é o nosso alvo? Ai, o meu alvo, ai eu errei, não, ai eu vou conseguir, ai eu consegui. É assim, não é verdade? A gente consegue sempre acertar o alvo? Sempre? Né? Difícil, né? Então, olha só, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Lembra que eu falei? Então, você precisa sempre ter o seu escudo da fé. E o que significa fé? A gente não vê Deus. Você consegue ver Jesus do teu lado aí? Dá pra você ver? Você consegue ver? Né? Onde que ele tá? Onde que Jesus tá? No seu coração. Ah, lá no céu. Jesus tá lá. Não, gente, ele tá defendo o seu coração. Né? Tem anjos ao seu redor cuidando de você. Tenha fé. Né? Lembra que eu expliquei pra você? No Rio de Janeiro? Tanta coisa que tem lá as favelas que eu tenho, tantas coisas, né? Mas tinha uma mulher que era idosa já e ela tinha uma fé e ela andava com a bíblia dela embaixo do braço, né? E os ladrões dizem, ai, agora que eu vou saltar. E ela iria lá pra saltar e ela, vem, dá teu dinheiro, vem, a mulher. Ai, ai, ai. Mas você, você vai mudar de vida. Você precisa aceitar Jesus, você precisa ser salvo e começar a privatizar. O homem lá fala, ai, meu Deus do céu. Acabou, fica quieta. Ai, que chata. Olha, eu vou matar você, eu vou matar você. E a arma falhava, não, peraí, não falhou de novo. Não, peraí, tem uma coisa errada aqui. Ele, daí, tirava pra cima e o tiro saía dele. Milagros e fugia, por quê? E a velhinha, ah, Deus. Não, não, peraí, eu salvei, tá? E continuava. Como é que pode, gente? A arma tava ali, por que não saiu o tiro? Quem que tava ali? Quem que tava com a mão na frente? Era o anjo que tava ali segurando. Né? Isso é milagre. Aí depois de novo, tá lá a senhorinha, né, com a Bíblia embaixo do braço, e o homem, ele diz, não, eu não posso mais fazer isso, né, e daí quando ele viu, ele me enxergando, ele, moça, senhora, você pode me ajudar? E a senhorinha, ai, o que que foi? Então, é, de verdade, eu lembro de todas as palavras que você falou, eu cheguei em casa, eu fiquei dormindo, tô aflito aqui, ai, eu quero ir junto com você, eu quero mudar de vida, o que que eu faço? Ah, é, aí eu comecei a evangelizar, eu comecei com Jesus, e ele começou a caminhar junto com ela, e ia na igreja, e daí tinha pregação nos domingos, né, e batizou, continuou indo na igreja, e agora, pastor, como é que pode? Não é verdade? E como isso? Uma mulher simples, mas ela tinha fé, e Deus tá com você, você não precisa ter medo, olha ali o escudo, tá vendo ali? E isso sempre vai ter, o diabo, ele vai ficar sempre ali, tentando acertar a sua vida, e não vai te desigiar, provoca não, tristeza não, desânimo, depressão, tantas coisas, né, então cuidado, você precisa usar esse teu escudo, vem as coisas ali, não vai te atingir, tem a fé, amém? Agora, pra vocês lembrarem, falavam ali, ó, velho, tá vendo? Olha ali o que tá em vermelho, né, isso eram coisas que você fazia antes, as coisas erradas, né, lembra das coisas velhas? E Jesus, ele te dá uma vida nova, né, o Senhor vai ter nesse julgamento, então antes de Deus, né, quando você era do mundo, e depois, a nova criatura que você é, aqui tá o velho, e aqui tá o novo, né, então a cruz tá ali, e os pecados, todos foram fechados ali na cruz, e Deus deu a cruz pra você carregar, e você carrega com uma nova vida, com paz e união com Jesus, né, com o Espírito Santo de Deus sempre, lembra, a gente tem que esquecer do que está para trás e correr para o alvo, entendeu? Entendeu? Então, não fique pensando nas coisas velhas, acabou, fofoca, acaba, gente, esquece, vivo hoje, novo, amém? Igual jornal, né, todo dia um novo, amanhã é outro, amanhã sério é outro, daí vai botando a tua filha de jornal ali, não é verdade? Ah, eu tenho saudade, deixa ele guardado, um dia eu vou voltar a olhar, não adianta continuar guardando essas coisas, não, vai, joga fora, põe fogo, e compra outro, e sempre novo. Sempre tem que ser novo, ler a Bíblia, né, para ser uma nova pessoa, ter uma nova vida, amém? Então, o meu alvo, o que que é? O que que é o teu alvo? Ó, passou ali, vou dar um chocolate, nossa, vocês devoraram, respondeu, ele respondeu, olha lá, qual que é teu alvo? Jesus Cristo, parabéns, passou o teste ali. Vocês devoraram aqui, porque é, atenção, gente. Então, olha ali, o teu alvo tem que ser Jesus, sempre. Lembra? Pedro estava lá na água, lembra? E Jesus falou, venha, venha. Pedro, hã? Você tem certeza? E saiu do barco e foi lá, e andou na água, e a água começou a agitar, e ele continuou andando, ele continuou, olhando para Jesus, daí ele começou a olhar para o lado, e Jesus teve que olhar para ele, por quê? Porque ele olhou para os lados, não, olhe para a frente, olhe para o seu alvo, tenha foco. Né, se ele continuasse olhando para Jesus, ele não teria afundado, não é verdade? Então, ali, o meu alvo é Cristo, tá? O meu. E o seu? Qual que é o seu alvo? Então, a gente está em 2016, mas e o ano que vem? Né? Em 2017, o que você vai fazer? Qual vai ser o seu alvo? Alvo. Pense nisso, pense bem. Muita sua vida, né? Então, o que você vai estar fazendo para alcançar esse alvo? O que você vai fazer? A gente vai estar correndo, né? A gente vai estar atalhando por esse alvo. Então, você precisa esquecer as coisas que foram para trás. Não hoje, em 2016. Mas, depois, vai ter que esquecer, né? Lembra da filha de jornal ali? Você viu que ela foi aumentando, 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 vai continuar isso aqui? Não, vou guardar, vou guardar igual o coração. Não, não quero guardar para lembrar o dia de 2016. Ah, quero entrar com os meus problemas, as fofocas, o que falaram, as coisas. E isso vai encher o teu coração. Não adianta, joga isso fora, esqueça disso. Né? Se torna um pessoa limpa. Então, se prepare para uma nova vida. Né? Se prepare para isso, para você ter essa força de vida. Pense no que você pode fazer para ter essa vida nova. Ah, eu vou ficar sempre assim. Entregue para Deus. Entregue sua vida para Ele. Ah, não, a vida é minha. Eu sei. Não, entregue para Ele. Para que Ele conserte sua vida ali. Outro. Então, qual que é o seu alvo? Né? Outro. 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 Perceição aqui. Vocês viram ali? Ó, o coração. Né? Então, se você não percebe os problemas ali acontecendo e aumentando, você não vai acabar a hora. Né? Parece que o Espírito de Deus venha. E parece que Ele vai estar barrendo, né? Usando uma vassoura, pegando o seu coração. Nossa, quanta coisa que está aqui dentro. Conhece o Espírito de Pó? Conhece? Já. Você já abriu lá para ver? Porque é, nossa, não é muita coisa dentro, não é verdade? Aí volta o coração. Nossa, vamos jogar fora esse lixo. Vamos colocar um ovo ali, né? Aí o Espírito de Pó. 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 É como se o Espírito estivesse tirando tudo de algum em que tem na sua vida. Próximo. Coração. A leitura da Bíblia. Né? Você tem que ler a Bíblia. Sempre. Ah, você não sabe, não entende. Não, tá tímido, eu sei, surdo, é difícil ler a Bíblia, né? Tem umas palavras difíceis. Não sei, passa grupos de tudo. Para mim, no passado, também era muito difícil, eu não sabia. E aos poucos, eu fui aprendendo. Eu ia marcando as coisas, a pregação, né? Às vezes, o surdo está ali, sentado, olhando. Nossa, como é que ele sabe. Nossa, ele é tão difícil, é? Você, como é que ele entendeu? Aí, ele fala assim, para o José, você que ensinou ele, né, mãe? Ele fala, não, eu não. Ele sozinho. Ele que leu, estudou e colocou as coisas. O Espírito que falou para ele, o surdo. Ah, nossa. Então, o surdo pode ou não aprender essas coisas? Claro que pode. Ah, mas eu não sei. Eu falo uma inteligente, mas é para mim é difícil. Não, isso é mentira. Dá sim. Às vezes pode ser preguiça. Mas você pode fazer sim. Eu acredito em você. Olha, próxima. Lembra? Você tem que usar a armadura de Deus. Né? A Bíblia te ensina isso. Para quê? Para que as coisas no mundo não te atinjam. Né? Ah, às vezes na cabeça não. Peraí, vou usar o capacete. Né? Aí, o que mais? O que mais? Ah, é. Vou usar os calçados ali, né? As botas. Vou evangelizar a paz das pessoas. O cinto, né? Que vai deixar forte ali. Vai deixar firme a espada. Espada, né? Que é a palavra de Deus, que é o Espírito de Deus. Né? E é isso que você tem que fazer. Você tem que praticar, né? Na igreja, ser discipulado, aprender. Né? E às vezes as pessoas vão olhar e vir você falando assim. Gente, simples. Sem discussão com amor. Às vezes o pessoalmente, né? Escolta o que vai fazer você ser. Amo você. E eu falo, mas eu tenho que fazer você, né? Aí a pessoa vai olhar e vai falar assim. E as aquisições vão cair. E isso já aconteceu comigo. Às vezes não dava um mensagem no WhatsApp. E eu olhava ali. Aham. E eu te chame. Jesus, eu sou pra você. Ele não sou pra você. Eu sou pra ele. Um monte de vezes eu escrevi assim. Nossa, eu fiz um textão no WhatsApp. Eu coloquei ele e eu dei. O surdo. Opa. É. Nunca mais alguma mensagem. Só isso. Às vezes a pessoa fala. Ah, ele falou. Eu vou ser de mim, eu vou desistir. Eu quero ser crente. Ei. Por causa de uma palavra. Você vai desistir? Como assim? Você não entendeu nada, então? É. Então tu faz. Ele falou pra mim. Não, vale. Eu vou ser. Pronto. Amém? Próximo. Você viu lá que eu falei, né? Calçado, sapato. Pra estar anunciando a paz de Deus. Você viu? Paz. Às vezes o estúdio vem ali, né? Ele é crente. Ah, ele é quadrado. Muito é crente, né? E começa a acusar. E eu olho, né? Não, paciência. Ele vai falando e eu vou mostrando amor. Anunciando a paz. A Bíblia tá ensinando isso. Eu preciso de uma discussão com essa pessoa? Não, não, não. Queria aquele estúdio que me bateu. Eu fiquei quieto. Ah, você é povo. Vai, bate e devolta. Não. Não precisa disso. Ele me bateu. Tudo bem. Lembra Jesus? Né? A cruz sofreu e as pessoas bateram dele, não é verdade? Jesus bateu? As pessoas não. Ele ficou lá quieto, humilde. Né? Escutando tantas acusações. Próximo. Conhece a palavra? Né? Eu sinto. Da verdade, né? Firmeza. Né? Se você tá sem o cinto trocar, você não pode cair, por exemplo. Não é verdade? Não. O cinto é pra te dar firmeza. Próximo. Conhece a palavra? A couraça. Né? Que significa justiça. A justiça. Então, como? Eu sou saud, sou malvizado, sou humilde. Então, a pessoa vem. Eu posso julgar ela? Não. Por exemplo, a justiça é igual a palavra de Deus. A pessoa vem. Ai, pro mim tá tão difícil. Você parei da minha esposa. E você... Hum... Tá, peraí. Você parou da esposa. E vai vir pra outra? Como assim? Amante? Não. Calma. Evita. Porque se eu não tinha pecado. Então, né? Peseira o seu casamento. Eu posso aconselhar a pessoa? Sim, sim. Eu posso. Porque eu sou quente. Eu sou firme em Deus. Agora, se eu só não, né? Me separe daí do caso de novo. Eu posso ajudar essa pessoa? Como? Que eu vou ajudar se eu já fiz a mesma coisa que ela? Então, eu preciso estar limpo diante de Deus, né? Na minha casa, na minha família. Ter respeito, tudo. Pra poder aconselhar essas pessoas. Se tiver algum problema. Mas se eu tiver problema com a minha esposa, por exemplo. Com as minhas filhas. Aí chega e vem. Ah, mãe, você tá com problema? Não. Vamos aqui. Eu vou orar. Vou aconselhar você. Os filhos? Né? Eles acham que eu vou. Não. Eles estão ali percebendo tudo. Pai. Você tá aconselhando ele ali. Tendo um problema igual em casa. Sempre você fez isso com a minha mãe que eu já vi. Você vê que tá achando diferente. E daí? Que testemunha é esse que você tá dando? Então, cuidado. Vocês filhos prestem muita atenção. Porque eu estou aqui. É o Espírito que está falando. De pra não falar que vocês acordem. Mudem de vida. Agora. Ai, minha esposa é. Tem razão. A gente tá errado. É que seja verdade. Eu quero aprender. Eu quero pedir perdão. Pode pedir perdão. Né? Ai, tudo que você errava. Ai, eu vou perdoar. Né? Às vezes você fica tão pra baixo. É, eu tava errado. Quando a mulher era ali. Que eu te peço perdão. Então, você te perdoa também com isso. Então, gente. Tem que esquecer as coisas do passado. Olhar pra frente. Não precisa ter vergonha. Né? Tira essa vergonha. Você vai pro centro. Não é verdade? Não é? Não é? Outro. O capacete. Pra cuidar da sua mente. Qual que é o mais importante? A cabeça ou o corpo? O que que é o mais importante? A cabeça. Você já pensou? Se bater na cabeça em menor. Se bater o braço, perna, pra que é um lugar você vai morrer. Se quebrar tua perna, quebrar algum lugar você vai morrer. Agora, a cabeça, você precisa cuidar, igual a moto. Tá lá. Vem o capacete, certo? Acontece um acidente de alguma coisa, o capacete deve proteger. Né? O corpo ali se quebrar, ingesta depois e não vai morrer. Mas a cabeça, protegida. Então, o capacete é pra preservar tua salvação. Né? Porque o mundo quer mais. Corvar a sua vida. Mas o capacete te protege. Amém? Próximo. O escudo. Lembra? O escudo. Qual que é o nome do escudo? A fé. Né? Então, você tem que ter a fé em Deus. Usar esse escudo da fé. Mas o que você não vê? Mas você sabe que Deus tá ali com você. Né? Se você vai viajar. Se você tá ali no carro da tua esposa. Ah, eu vou viajar. Eu vou viajar. Vamos morar? Ah, é pra quebrar. Por quê? Não, não. Vamos viajar aqui. Pra Deus proteger. Se acontecer um acidente, a gente morrer, alguma coisa. Né? Então, a gente vai. A gente ora. Deus abençoe essa viagem. Não esquece. Não esquece. Eu também. Amém. Vai viajando. E hoje aconteceu, gente. Eu tava viajando ali, né? Do pneu estourar, alguma coisa, né? Eu vi que a pessoa tava ali. Na frente. O carro foi. Capotou. E eu. Meu Deus. Nossa, eu vou ligar pra polícia. E o lance é frio. Tá lá embaixo. E o bobeiro vai lá e olha. Nossa, mas como? E desce lá. E o carro tá todo amassado. Vai lá. As pessoas parece que subiram. Não tão ali. Aí volta. Mas quem que tava no carro ali? Não. Eu tava ali. Minha esposa aqui. A gente viu. Você tava ali dentro daquele carro? Não. Não acredito. Não. Pera aí. Mas como assim? Ah, só sujou aqui. Me arrumou um pouquinho. E o bobeiro fica ativar. Porque a gente tava ali dentro daquele carro. E ele foi destruído. E a gente ficou bem. E a minha esposa disse. Ah, essa tem razão. Tem que orar. É importante. Porque a gente não tem coisa que a gente não vê. Mas os anjos de Deus estão ali protegendo nossa vida. Às vezes tem coisas contra a gente. Olha, a gente ficou arrepiada. Meu cabelo. Amém. Eu sinto realmente uma emoção muito grande. Por quê? Porque Deus é muito bom. Ele cuida da gente. Amém? Glória a Deus. Nossa. Você tem que ir lá a espada. Ah, não. Eu vou deixar ela guardadinha aqui. Não veio pra agilizar. Não vou pregar. Eu vou deixar aqui. Mas o surdo, olha aí. Mas você não é crente? Ah, mas como o pastor Pascoal, o Salomão, ele prega, quando ele não prega, você fica quieto ali. E o crente tá bem trabalhando. Eu? Ai, tem 20 anos na igreja, não é? Deve ser crente tanto tempo. Mas você nunca não falou nada. Por quê que você fica guardando tua espada? Né? Às vezes as coisas leiam. E você tá falando guardado aí. Você pode se desviar. Não, use. Que a palavra de Deus. Leia. Memorize. A palavra de Deus. Pra ajudar com as outras pessoas. Certo? Então, essa espada é como se fosse um fogo. A palavra de Deus. Também? Não esconda a espada. Então, antes... Você não se sente a cabeça de Deus. Tinha muitas Bíblias, né? As pessoas iam entregar em todos os lugares. Agora a gente olha aqui. Cadê tua Bíblia? Cadê a Bíblia? Ninguém traz? Cadê tua Bíblia? Quem trouxe a Bíblia? Quero ver. Olha lá. Quem mais quer essa Bíblia? Levando. Quero ver. Cadê sua Bíblia? De prova. Quero ver. Olha aqui. Olha lá. Uma, duas, três. Gente! No celular? Mas não é a Bíblia, gente. Bíblia é Bíblia. Quero ver a Bíblia é Bíblia. Não no celular. É... No celular é fácil. Ah, tem a Bíblia aqui, ó. É... Tem aqui. É... Daí eu tô mandando uma mensagem no WhatsApp. Que eu tô falando que tá usando a Bíblia, né? É... Eu conheço. Ah... Não, não. É a Bíblia. Ai, futebol. Peraí aqui. Ai, São Paulo. Ai, gente. Peraí aqui. É... Eu sei disso. É... 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 Verdade. Ok? Próximo. E você? Você quer o primeiro lugar? Segundo ou terceiro? Quem quer o primeiro lugar? Quem quer o primeiro lugar? Né? Ganhar o alvo ali. Quem quer? Levanta a mão. Você quer ficar em terceiro, então, né? Oh, mas vocês não tão me desfazendo. Vocês querem o primeiro lugar ou não querem? Levanta a mão. Olha pra mim. Não. Mas, ó... Não faço ou não? É difícil. Vai ter que ler a Bíblia. Vai preparar. Vai ter que evangelizar. Pra não ser conseguir vencer. E conseguir atingir isso. Então, não. Né? Como se tivesse uma corrida. E ganhar seu primeiro lugar ali. A medalha de ouro. Que vai para o céu. Olha. Parabéns. Seguem a minha coroa. Próximo. Lembra do eu? É difícil, hein? As tuas vontades. Né? Esse eu já vai fora. Põe ele na cruz. Deixe dele. Que Jesus, ele não é uma cruz. Passe só o pecado. Não esqueça. Se você não passava. Pague. Olha ali. Próximo. Próximo. Olha aí, ó. Se você tem fé em Deus, é como se você tivesse uma nova roupa, né? Que é uma nova vida. Né? As coisas velhas ali. Deixa eu te dar uma roupa nova. Uma vida nova. Né? A sua alma. Mas, às vezes, você fica ali com sujeira. Não tem roupa que você não vê, né? As coisas que você vai escondido, que a gente não sabe. Mas, no futuro, você vai estar ali, cara, cara, com Deus. Olha lá. Ai, mas está sujo aqui. Ai, é ruim. Mas, onde tem água para eu lavar? Não, peraí aqui. Vou tentar tirar. E agora? Você vai estar face a face. Mas, olha, ué. Você está todo sujo. Ele marca. O que é isso? Nossa, você vai ficar mais escondido. Cuidado. Olha para o seu coração. Olha ali. Posso? Então, agora você precisa ir. É verdade. Não, 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 não. Você pode continuar. Peça perdão. Entregar para Deus. Peça uma nova vida. Você quer agora isso? Não, não precisa. Não, não. Agora você pode mudar a sua vida. Peça perdão. Tem alguém que quer isso? Levanta isso a novo. Vem aqui na frente para a gente orar. Não tem a coragem. Não tem a vergonha. Pode vir aqui na frente. Né? Às vezes, eu não sei. Às vezes, são coisas difíceis. Né? Mas eu sempre faço isso. Não vai ser a coragem. É Jesus que está te chamando. Eu tenho esse eu, né? E a cruz ali. Que é tão difícil. Então, agora ali, tira esse eu. Acabou. Peça perdão. Carrega a cruz de Deus. E eu quero perguntar para vocês. Vocês sabem o que significa essa cruz? Dentro do seu coração? Vocês sabem? Ó. Essa cruz. Por exemplo. Tem alguma coisa ali que vai te dar a você. E você mostra essa cruz. Fala. Não. Sai daqui. Não. Aí vem outra tentação. Não. Eu tenho a cruz de Deus. Ela vai te cuidando de você. Isso que significa. Porque a carne. Ela é fraca. Ela tem esses desejos. Né? Nesse pequenininho. Não. Suporte. Carrega essa cruz. Até o dia que você for para o céu. Ah. Mas não é porque Deus quer dar um peso para você carregar. Não. É diferente. Jesus sim. Arregou aquele peso. Né? Para vocês não. Ele morreu na cruz. Para dar para você. Que fosse mais leve. Que fosse mais fácil de ser levado. Para você suportar. E essa cruz é o que? É. Eu vou carregar. Sempre. Até o céu. Até o teu vitório. Vem. Continuem praticando, gente. Chame seus amigos surdos. Às vezes eles estão sofrendo. Né? Aqui estão eles. Porque eles estão percebendo que eles precisam mudar. E você? Tem amigos? Tem amigos, né? Às vezes você pensa. E gostando do quê? É. Eu preciso ir lá falar de um dos deles. Daquele vento. Da igreja. Eu não posso ficar sempre sozinha. Ah, eu e a Donira é só. Não, vocês podem me ajudar também. Vocês podem me ajudar. Então, aqui, vocês vão copiar o sinal de mim agora, tá? Eu preciso de você. E você precisa de mim. Eu e você precisamos de Jesus. E Jesus precisa de você e de mim. E nós precisamos de Jesus. E eu e eu e você. E eu e você, tá bem? Então, gente. Então, me ajudem. Se aqui na PIB, né? Às vezes tem problema. Tanta coisa acontecendo. Ai, eu quero sair. Gente. Todo lugar vai ter problema. Aqui na PIB tem problema. Tem defeito. Na Assembleia vai ter defeito. Qualquer igreja vai ter. É assim. Não é verdade? Né? Vai ter erros. Vai ter problemas. É igual trabalho na fábrica. Né? Tem fofoca. Tem coisas ruins. Ai, eu vou procurar outro trabalho. Eu não gosto daqui. Tá fácil o emprego? Não, pessoal. É importante. Gente, é que é ruim. É igreja também. Tem gente falando mal. Gente, é problema da pessoa. Você tem que permanecer firme. Carregar a sua cruz. Ai, eu vou cortar um pedacinho da cruz. Ué. Isso é problema. É de cada um isso. Deus te deu a sua cruz para você carregar. Você precisa suportar. Amém? Então, vamos orar. Vamos ficar em pé. Vou estar orando para vocês. Vou pedir para vocês colocarem a mão. E vocês, dê a mão para eles aqui. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai. Abençoe a mão de cada um aqui. Nós sabemos que a gente, como um mundo, a gente não fala de nada. Mas a Tua palavra, Pai, é a Tua lei. E a gente não pode estar aqui para julgar as pessoas. Porque o Senhor é o nosso advogado. O Senhor veio aqui na terra. O Senhor veio na cruz para nos salvar. Aleluia. Nós te agradecemos por isso, Jesus. Para me salvar. Para salvar todos que estão aqui. E agora? Por quê? Nós não teremos um inferno. Por quê? Porque nós já temos a salvação. Porque o Senhor não morreu na cruz. E colocou essa cruz em nosso coração. Antes eu pensava só em mim. No eu. Mas agora eu não quero mais, Senhor. Eu quero que o Senhor venha, amor. No meu coração, para que o Senhor me proteja. Eu sei que não vai ser fácil. Mas eu quero carregar a Sua cruz. E quero com atenção. Sempre, Pai. Precisa atenção na manhã. Amanhã as tentações virão. Depois de amanhã também. Isso vai acontecer todos os dias. As tentações virão. Porque nós estamos aqui na terra. E nós sabemos que o diabo está em todo lugar. Tentando nos seduzir. Mas nós temos coragem, Pai. E todos que estão aqui na frente. E eu não sei para onde eles vão. Não sei o que eles estão fazendo. Eu sou pecado. Eu sou irmã igual eles. Quem é perfeito? O único perfeito é Jesus. Jesus que não tem nenhum pecado. Que é santo. Que é puro. Que é vinto. Perfeito. E nós te agradecemos, Senhor. Nós recebemos glória. Porque o Senhor é o nosso reino poderoso. E como o Senhor tem coragem, Rafael, de fazer isso. De vir aqui. De nascer. De crescer. E aceitar. Morrer naquela cruz por nós. Ser crucificado. Sofrer aquela dor. Se a gente fosse sentir isso, nossa. É um sofrimento. E a gente tem muita sorte mesmo, Pai. Porque nós somos salvos por aqui. Então, não importa o que eu vou ter que ser guiando, trabalho. Se o Senhor quiser me acusar, falarem fofoca contra mim. Eu sei que isso vai acontecer. Isso não para nunca. Mas se o Senhor vier, isso tudo vai acabar. Aleluia. Porque nós sabemos que no céu tudo vai ser perfeito. E Deus tem escolhido, Pai. Calma-o. E se a pessoa não quer mudar de vida, que continua no pecado, a gente, infelizmente, não pode julgar essa pessoa. Existem dois caminhos. A pessoa que escolhe o que ela quer. Então, por isso, Jesus, nós te agradecemos. Porque o Senhor é maravilhoso. Porque o Senhor salvou a minha vida. É como se eu tivesse nascido duas vezes. E eles aqui também creem nisso. Porque eles estão aqui recebendo uma nova vida, Senhor. E eu quero confiar em Ti. Confiar na Tua cruz. E regar ela junto comigo sempre. Em qualquer lugar onde eu esteja. Mesmo com acusações. Mesmo com pessoas contra mim. Falando coisas sobre mim. Isso não me importa. O que me importa é que o Senhor mora dentro do meu coração. E esse julgamento não vai vir contra mim. Porque o Senhor está me vendo. Porque o Senhor me conhece. Que continue falando. Não tem problema. Mas o importante é que o Senhor venha. E fique junto com a gente. Que a gente possa ficar firme com o Senhor. E eu me emociono com isso. E eles aqui, surdos. Quando chegarem no céu. Eles vão ouvir. Os céus vão enxergar. Isso é um milagre. Isso é muito bom. Porque o céu é perfeito. A gente vai cantar. A gente vai te bombar. A gente vai ter glórias. Vai chorar. Porque a gente vai ver o Senhor. A gente vai ver o Senhor. A gente vai poder te abraçar. E chorar. Né? Olhar essa roupa nova. A gente vai ganhar. Que é a nossa nova vida. E não vai ter mais choro depois. Porque no céu. A gente vai ter a vida eterna. E aleluia-se por isso, Senhor. E agora, Pai. Esses que estão aqui. Com a mão. Estão pedindo para Ti. Estão pedindo perdão. Porque eles estão correndo. Para o álbum. Mas, Pai. Porque a pessoa está falando tanta coisa. Vem. Corre. 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 Fala. O que tem ali. Não é desanimando. Não. Que eles possigam, Pai. Ficar firmes no Senhor. Para atingir o álbum. Conseguir a vitória. Que é o céu. E parabéns para eles, Senhor. Que o Senhor nos dê vitória. Se tiver alguma coisa errada. Que eles possam mostrar amor, Senhor. Que eles possam sempre mostrar esse amor. Nós te agradecemos, Jesus. Obrigada pelos intérpretes que me ajudaram hoje. E também. Que estão aqui. Em nome de Jesus. Eu sei que está um tempo atrasado. Mas, o mais importante. É o que o Senhor quer trazer para nós hoje. Que é o céu. E nós aqui agora. Estamos felizes. Porque sabemos. Que teremos a nossa vida eterna. No céu. E para isso não tem tempo. Nós cedemos glória a Ti, Senhor. Abençoe a todos sempre. E oro por eles que estão aqui na frente. Cuide deles em casa, Pai. Abençoe a vida de trabalho. Agora cuida do caminho. Que nada de errado aconteça. Que Teus anjos estejam ao redor. O Pai. Se for um assalto. Alguma coisa. Não. Que o Senhor tenha protegido o Senhor. Né. Se for para levar. Dinheiro. Tudo bem. Mas o mais importante é a vida. Às vezes a gente fica triste. Mas isso não tem importância. Porque a gente vai trabalhar. Vem com o salário depois. Conseguir comprar as coisas de novo. Comprar o carro. O que for. Não importa. Que o Senhor abençoe. Que o Senhor cuide de todos. Em nome de Jesus. Para sempre. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.